Imagina isso, depois que você acabou de ter um filho, você quer ligar pra sua ex-namorada pra virar melhor amigo dela. Ou pelo menos pra poder, sabe, reconectar ou pedir desculpas. Bom, aparentemente é isso que o Justin tá tentando fazer com a Selena. Ele tá tentando entrar em contato com ela pra poder reajustar as coisas do passado, eu não sei como dizer. Não é a primeira vez que a gente escuta alguma coisa mais ou menos nesses termos, mas o tabloide Lifestyle fez uma revelação através de um insider dele, que é isso que o Justin tá tentando fazer depois do nascimento do bebê Jack. Falando do Justin, a gente tem algumas coisas aí pra poder conversar sobre ele, porque a história do P. Diddy, do rapper Diddy, começou a ganhar um outro nível na mídia. A gente não liga pra esse cara aqui no canal, mas a gente liga pro Justin. E parte dessa história, que assim, tomou conta da internet nos últimos dias, pode acabar chegando no Justin Bieber. Eu vou contar pra vocês o que que tá rolando e como que a gente vai abordar essas histórias que são bem pesadas aqui no nosso canal. Eu já adianto pra vocês que a gente vai precisar colocar bastante filtro em bastante coisa, porque essa história é muito séria. E também o vídeo da Selena Gomez está viralizando na internet, na qual ela parece responder as críticas que ela tem recebido, só por ter revelado que ela não pode engravidar. As pessoas que não estavam entendendo, que estavam associando a fala da Selena a outras pessoas, e vocês sabem quem. Então, a Selena deu uma resposta, sim, e eu adorei a resposta que ela deu. Quando eu falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, nesse domingão com o Reversão, pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudinho pra vocês. Mas antes, é claro, deixa eu pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo. É muito, muito, muito importante que você deixe o seu like pra que o YouTube promova esse vídeo pra mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito, com o sininho ativado, pra você não perder nenhuma notificação. E se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o Hibernalt, e aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Eu contei pra vocês que a Selena revelou através de uma entrevista que ela deu pra uma revista, que... sobre a gravidez dela. Quer dizer, a não gravidez dela. Porque a Selena revelou justamente que ela não pode engravidar. Por conta da medicação complicada que ela toma, teriam muitos problemas ali com o bebê na barriga dela. Então, pra ela, não é uma opção viável. A Selena revelou isso recentemente. Mas vocês sabem como é que é, né? Tudo que a Selena fala tem que estar associado a outras pessoas, tem que ser uma indireta, né? E as pessoas estavam associando aí a outras pessoas. A Selena resolveu falar abertamente sobre isso. E eu gostei muito da maneira crua com que ela falou sobre esses assuntos. E ela deixou bem claro por que que ela faz esse tipo de revelação, pode parecer até um pouco bombástica, mas ela explicou por que que ela gosta de falar essas coisas. A Selena diz o seguinte nesse vídeo que tá aparecendo aí pra vocês. Então, eu compartilhei pra todo mundo que eu não posso ter um bebê. Eu compartilhei pra todo mundo que eu sou bipolar. E daí, é a minha vida. Isso é quem eu sou. Eu não tô nem aí pra quem fica dizendo que eu me faço de vítima. Eu sou uma sobrevivente. Esse é o meu livro. A Selena também disse que não é nenhuma vergonha pra ela compartilhar essas coisas pra todo mundo saber. O que eu achei muito pertinente. E olha, pra gente, assim, que é mais fã da Selena, a gente já sabia disso há muito tempo. Só que tem uma galera aí que tudo que a Selena fala, tudo que a Selena compartilha da vida pessoal dela, o pessoal fica tentando dizer que ela se faz de vítima. Mas tem um outro lado da moeda, galera, que vocês não estão percebendo. Imagina pessoas que passam por situações parecidas como essa da Selena, que tem o transtorno de bipolaridade, que uma mulher que não pode engravidar. Imagina como que essas pessoas são vistas pela sociedade. Essas pessoas têm a melhor imagem possível dela? As pessoas geralmente veem essas pessoas com transtornos, com doenças como essa, com problemas como esse, com bons olhos na sociedade? Sejam sinceros, vocês aí que gostam de ficar atacando hate. Obviamente não. E quando a Selena, que é uma pessoa muito bem sucedida em várias áreas diferentes, uma bilionária, uma auto... Uma bilionária que se fez, que não herdou grana dos pais. Quando ela fala e se assume com esses problemas, isso dá uma visão diferente. Isso muda a maneira com que a sociedade olha pra essas pessoas. Por isso que é importante ela falar. Adorei, mais uma vez, a fala da Selena. Achei muito pertinente o que ela disse e achei muito legal ela ter esclarecido. E assim, porque ela nem precisava. Não é da conta de ninguém que ela compartilha e que ela deixa de compartilhar. Essa, meus amigos, é a essência da Selena Gomez, pra quem não entende. E é um dos motivos que eu gosto muito dela. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam, discordam comigo. Põe aí a opinião de vocês que eu quero saber. E olha só, gente. Já tinha saído um artigo, algumas semanas atrás, de um outro tabloide, dizendo que tinha uma fonte e dizia que o Justin tava tentando se reconectar ou conversar com a Selena e com o Benny Blanco. Nesse outro tabloide, tava dizendo que o Justin tava tendo dificuldade de encontrar um meio de se comunicar com a Selena e com o Benny, porque a Selena ignorava e os dois ficavam de indireta pra ele nas redes sociais. O Justin, aparentemente, tinha dito isso segundo esse outro tabloide. E agora saiu esse da Lifestyle, outro grande tabloide também, falando que tem uma fonte, dizendo que o Justin tá tentando, de qualquer forma, entrar em contato com a Selena e com o Benny pra poder, sei lá, pra poder consertar as coisas. Gente, esse é um tabloide grande, falando sobre isso também. Eu fico imaginando se, por conta da Selena tá ignorando o Justin, alguém ali do time do Justin tá vazando isso pros tabloides, sabe? Só pra poder aparecer na mídia e a Selena, de repente, ver isso chegar nos ouvidos da Selena. Vocês não ficam imaginando que, às vezes, as celebridades se comunicam desse jeito, vazando coisas por aí? Enfim, só uma teoria doida aqui da minha cabeça. O que o Justin tá dizendo, segundo esse artigo do Lifestyle, é que, depois que o bebê Jack nasceu, ele começou a criar outras perspectivas, outras ideias na cabeça dele e achou que seria uma boa ideia contatar a Selena lá pra poder consertar as coisas do passado, pra poder, sabe, colocar um band-aid ali nessas feridas antigas, mais ou menos o que aquele outro tabloide tava dizendo também. Então, assim, a gente tem aí várias fontes diferentes dizendo que o Justin realmente tá tentando entrar em contato com a Selena. Porque, assim, eu acho que pode muito bem ser verdade, sim. Eu acho que ter um filho pode mudar um pouco a nossa perspectiva da vida, ver o que que realmente importa, né? Poder consertar ali, se tiver a oportunidade de consertar algumas coisas do passado, mesmo que seja, assim, né, algumas coisas pesadas, algumas coisas mais mal resolvidas de relacionamentos antigos, vai lá, tenta aí, Justin, se você conseguir, conta pra gente. E olha só, gente, com certeza vocês viram aí na internet nesses últimos dias, vocês têm me mandado muita mensagem também sobre a questão do rapper Diddy. Existem já há anos rumores, inclusive eu já mencionei, assim, bem por alto esses rumores há muito tempo aqui no canal, eu já falei com eles. Só o que que aconteceu é... O que que aconteceu é que, né, nesse exato momento, o Diddy tá tendo que prestar conta na justiça por conta aí de algumas coisas que ele fez no passado. E por isso, essa história tá começando a ganhar atenção da mídia. E essas antigas teorias também sobre essas histórias, porque vocês têm que ter consciência que nem tudo que sai aí é verdade, mas antigas teorias sobre essas histórias também estão começando a ganhar muita atenção na internet. Muitas dessas teorias se relacionam com o Justin. Contexto é o seguinte, gente, a gente sabe que o Justin, ele passou... Ele cresceu dentro da indústria musical, ele começou a carreira dele muito novo. Com isso, ele foi influenciado ali por aquela geração, ano de 2000, ano de 2010, por essa galera que já era mais velha e mais profissional dentro da indústria. O Justin foi um dos primeiros artistas, se eu não me engano, assim, a realmente viralizar, sabe? Vim a internet inteira começar a falar sobre ele, sabe? Foi uma das primeiras gerações, assim, de artistas que vieram de uma viralização da internet. O Justin foi esse exemplo. Como ele tinha muito talento, as pessoas começaram a prestar atenção nele desde muito jovem. A gente sabe que o Usher foi uma das pessoas que logo ali no começo apadrinhou o Justin. E uma das pessoas que estavam ali próximas do Justin durante esse processo aí, do crescimento dele durante a carreira dele, foi o rapper Diddy. E como eu disse pra vocês, rumores sobre coisas ruins que o Diddy fez no passado já estão rolando já há muito tempo já na internet. Agora ele tá tendo que prestar na justiça mesmo e tem acusações sérias feitas no nome dele. Inclusive envolvendo o próprio Justin, a ex-namorada do Diddy. Acusações sérias, gente. E eu confesso pra vocês que esse não é muito um lado de Hollywood que eu gosto de cobrir aqui nas notícias. Especialmente porque aqui a gente tem uma audiência muito jovem. Eu gosto de falar dessas histórias mais de fofoca, mas que vão mais pro lado do entretenimento porque a gente consegue se divertir vendo essas histórias. A gente acompanha como se fosse uma novela. Só que aí o limite chega nessas histórias aí do Diddy. Que eu vou precisar colocar esse limite pra não entrar muito em detalhes. Especialmente nessas acusações. Como eu disse pra vocês, a gente tem uma audiência muito jovem. Não é legal eu ficar falando sobre alguns assuntos pra essa galera muito jovem. Eu não quero expor ninguém. Então sempre que a gente tiver alguma atualização, eu conto pra vocês, mas eu conto assim bem plural. A gente nem liga muito pro Diddy, como eu disse pra vocês lá na introdução. Mas a gente liga pro Justin. Tem muitas coisas aí envolvendo nessas acusações, nessas teorias, o próprio Justin Bieber. Uma coisa que eu quero pontuar com vocês é que assim, apesar desses rumores já estarem enrolando já há muito tempo, no último álbum do cantor Diddy, o Justin fez uma colaboração com ele. E assim, essa colaboração já veio depois assim de várias suspeitas, de até algumas acusações já feitas sobre o Diddy. O que eu quero pontuar pra vocês, gente, que é muito importante que vocês entendam, é essa dificuldade que o Justin Bieber tem de enxergar as pessoas tóxicas que estão ao redor dele. O Justin ter colaborado recentemente, relativamente, no álbum do Diddy, no último álbum que o Diddy fez, mostra muito isso. Porque não é de hoje que a indústria já tem assim, uma bandeira vermelha sinalizando ali sobre o Diddy. E mesmo assim, o Justin fez uma colaboração com ele, mostrando que ele tinha pelo menos um bom contato com o Diddy. Tá vendo, gente, como... Assim, o Justin é totalmente vítima nessa situação. Não é outra coisa que eu tô tentando dizer. Mas tá vendo como ele é... Sei lá, não tem outra palavra inocente, sabe? De não conseguir enxergar gente tóxica ao redor dele. Como gente tóxica pode estar bem próxima do Justin, mesmo assim ele... Sabe, ele não conseguir ter a malícia de enxergar essas pessoas. É isso que eu gostaria de pontuar pra vocês. É uma característica que eu observei no Justin, né? Principalmente quando saiu aí as histórias do Diddy. Que eu gostaria aí de deixar... De perguntar, inclusive, a opinião de vocês. Então deixa aí o que vocês acham. Se tiver alguma atualização grande nessa história, que não envolva só o Diddy, mas que envolva o Justin, ou algum outro artista que a gente se importe muito, eu trago aqui por alto pra vocês. Isso eu prometo. Agora a gente não vai ficar entrando em detalhes aí nessas histórias obscuras, nessas histórias assim que não tem por que a gente falar aqui no canal, especialmente como eu disse pra vocês, com uma audiência tão jovem como a gente tem aqui na maioria. Combinado? Vocês têm me cobrado bastante aí pra poder falar dessa história do Diddy. Eu honestamente não me sinto confortável falando sobre algumas coisas dessa história, mas pelo menos assim os autos, a partir de agora a gente vai falar sobre. E eu tô de olho em tudo, gente. Assim que eu tiver mais atualizações, vocês podem ficar tranquilos que eu vou trazer pra vocês. Nesse meio tempo, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e caso você queira saber das últimas atualizações, é só clicar nesse vídeo que eu vou deixar bem aqui do lado. Muito obrigado por assistir. Uma ótima semana pra todos vocês. Até qualquer hora.